Música Que esse ano de 2016 seja melhor do que o ano de 2015. Que seja um ano promissor, um ano a qual nós possamos viver com segurança, em paz, porque o ano de 2015 foi terrível. Tivemos coisas em Angra dos Reis que eu nunca podia imaginar. Uma cidade tão bela, uma cidade turística como a nossa, vivenciou no dia a dia assaltos em plenos do dia. É inadmissível para uma cidade a qual eu nasci, a qual eu sou criado. E que os poderes municipais e estaduais possam tomar providências e olhar com mais carinho para essa cidade tão bela que é Angra dos Reis. Desejo um feliz 2016 para todos os angrenses e as pessoas que escolheram Angra para morar. São os votos do vereador Jorge Eduardo Nascote, família e assessoria. Música 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 Música